A Globo.com tem os melhores vídeos da TV Globo. Só paga R$3,90 mensais até o fim do ano e o primeiro mês é grátis. Mas se você prefere assinar outro provedor banda larga, tudo bem. O mundo tá cheio de gente com ideias meio estranhas na cabeça. Assista ao final em ideiasbizarras.globo.com A Globo.com